Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui hoje para fazer mais uma abertura de caixa aí do ciclo 12, que está maravilhoso, né? Que fala do ciclo 12. Gente, antes de eu mostrar para vocês o que veio aqui, eu gostaria de falar para você que não é inscrito no canal, que se inscrevesse. Também gostaria de pedir o seu like, seu joinha, que é muito importante para o crescimento do meu canal. Também gostaria de pedir para você acionar o sininho para todos os vídeos que eu estou aqui postando, você está recebendo a notificação, tá bom? E antes de eu mostrar também para vocês o que veio, eu vou estar indicando aí hoje dois canais na corrente do bem, né? Fazer o bem é maravilhoso. Então, eu vou estar indicando a Li Barbosa e vou estar indicando a Sabrina Tavari PMU, tá? São pessoas maravilhosas, são canais que vale muito a pena você estar aí seguindo. Ali ela é uma consultora da Natura, tem vídeos maravilhosos, tem dicas maravilhosas. Aconselho vocês a ir lá a se inscrever no canal dela, tá bom? A Sabrina Tavari, gente, ela é uma design de sobrancelha maravilhosa, tem dicas também maravilhosas. Gostaria que vocês seguissem ela, que eu tenho certeza que vocês vão estar aprendendo muito, tá bom? Com as duas meninas, que são maravilhosas, tá? E é isso. E um abraço também para a Erivânia, né? Foi ela que criou, né, essa corrente do bem, que está fazendo o bem, que está fazendo aí os canais a crescer cada vez mais. Então, Erivânia, um abraço e que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, tá? E também quero deixar um abraço para todos os meus inscritos, para aqueles que têm canais, para aqueles também que não têm. Então, para todos vocês que estavam aqui comigo, me seguindo, deixando o seu comentário, tirando um tempinho para estar aqui no meu canal, eu sou muito grata e quero pedir a Deus, assim, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, tá? Muito, muito, muito obrigada pelo carinho. Afinal, sem vocês o canal não existiria, tá bom, gente? E aí, vamos lá, então, porque senão depois você fica brigando comigo que meu vídeo fica muito longo, tá? É, foram, na verdade, foram quatro pedidos. Aqui foi quatro pedidos, tá, pessoal? Eu não sei, está faltando uma nota no som dela, tá? Mas foram quatro pedidos, tá bom? Vou estar mostrando para vocês o que que veio. Gente, vocês sabiam que eu consegui pegar empório. É, pessoal, consegui pegar empório. Fiquei muito feliz e sabonete, né? Porque sabonete não quer demais e vocês sabem que cereja e avelã é uma fragança aqui que eu invisto, eu faço investimento sem medo, porque é uma fragança que todos os meus clientes gostam, todos, sem exceção, tá bom? Aí eu pedi esse daqui que é pedido de cliente, tá bom? Também. Todos esse daqui é de um cliente só. Nessa daqui, vamos ver o que que veio. E me fale como é que vocês estão, tá tudo bem? Eita, esse papel aqui é diferente, ó. Já começou a rasgar, já vi que o papel não é bom. Como é que vocês estão? Como é que estão a preparação para o dia dos pais? Animados, fazendo kits aí, fazendo bastante divulgação. Gente, não esquece que divulgação é a alma do negócio. Quando a gente divulga, o cliente não compra hoje, o cliente não compra amanhã, o cliente não compra a semana inteira. Mas pode ter certeza que o cliente, ele vai te procurar em cima da hora. Ele tá precisando, vai tomar banho, não tem aquele sabonete, vai dizer, nossa, a Luciene postou, tava na promoção, vou ligar pra ela. Então a divulgação, ela é muito importante para que você esteja ali, ó, na casa do cliente todo dia. Né? Todo dia a gente fala de uma forma, né, que não pode estar lá, mas a gente tá dentro da casa dela através de um celular. Então não se esqueça de fazer divulgação todo dia. Gente, e outra coisa que eu vou falar pra você, não desanime jamais. Eu sei que as coisas ainda não voltaram ao normal. A gente ainda continua passando por uma situação difícil. Tem dia que dá desânimo, tá? Gente, eu não posso falar pra vocês que eu um dia, eu já tive desânimo. Lá no começo, quando eu comecei, eu não vendia assim. Quando eu comecei, não tinha o WhatsApp, eu não tinha celular. Eu batia em porta em porta pra perguntar se queria. No começo, pessoal, eu deixava a revista na casa da pessoa pra depois ir lá buscar. Hoje não. Hoje eu já tenho aquela flexibilidade de usar o celular, de muitas vezes postar as promoções. Eu tenho a facilidade de mandar a revista pro meu cliente através do celular. Então, assim, as coisas, elas melhoraram muito, apesar da dificuldade que estamos passando. Hoje em dia, a consultora, ela tá mais leve. A gente consegue atingir um público maior através do celular. Então, não desanimem. Vamos focar nas vendas. Vamos focar na divulgação. Porque lembra daquele vídeo? Se você não assistiu o vídeo que eu falava que a gente precisa plantar pra colher, vai lá e assista. Sabe por quê? Porque lá eu dou dicas maravilhosas. E não se esqueça, precisamos plantar pra colher. E nem sempre o plantio vem na hora que a gente quer. Nem sempre o plantio vem no dia que a gente quer. Nem sempre o plantio vem no dia seguinte. Se você plantar feijão, ele demora quantos dias pra nascer? Se você plantar morango, quantos dias vai... Então, assim, o plantio, ele tem dias pra dar o fruto. Então, plante que você vai colher. Mas tenha paciência. E tira esse desânimo, tá? Porque Deus, ele é nossa riqueza. Deus é nossa fortaleza. E quando a gente tem Deus, não tem desânimo na vida que vai entrar no nosso dia a dia, tá bom? Então, confia em Deus. Busca que tudo na nossa vida vai dar certo, tá bom? Então, é isso. E aí, eu acordo todo dia muito cedo. Não pra ver em pório. Porque meu marido vai trabalhar e eu acabo, né? Unindo um útil ao agradável e entrando no em pório pra ver se tinha. Eu consegui pegar, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha essa caixa, gente. Olha a visão dessa caixa, né? Mara... Não sei nem o que é que é isso. Ah, isso aqui? Ah, isso aqui eu não sei. Acho que é o... Ah, gente. Isso aqui eu não criei para ver. Eu ia falar. Nossa, que negócio estranho. Ó, essa caixa aqui maravilhosa. Gente do céu. Esses refis estão na promoção maravilhosa, né? Compensa muito. E aí, eu peguei também o que no em pório? Ó, ó. Que eu vendo muito sabonete. Tá bom o líquido. Gente. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei doida. Gente, aí tá bom, né? Eu tô lá pra fazer... Pra ver se tinha em pório. Meu Deus, entrou sabonete. Gente, fiquei desesperada. Eu fiquei desesperada. Tem alguns grupos que eu tô... Eu mandei pros grupos aí no Telegram, né? Porque a gente fica desesperada. E a gente precisa dividir as coisas boas. E aí, como é a forma que eu tenho de dividir? Porque é tão rápido, pessoal, que a gente não tem muito o que fazer. Aí, eu fui lá e postei nos grupos do Telegram que eu consegui pegar sabonete, né? Se as pessoas fossem lá também, quem sabe, conseguiria. Ó, pessoal. Esse aqui também é pedido, tá? São hidratantes e uma colônia caiaque. Eu vou colocar aqui, porque senão eu não vou conseguir mostrar a outra caixa pra vocês, tá? Calma aí. Assim fica mais fácil. Aí, essa daqui... Vamos ver o que que veio. Ó, esse papelão já é do bom. Porque eu consegui abrir sem rasgar, né? Que vocês sabem que é com caixa, eu vendo elas, então eu não posso rasgá-la. Tá bom? Calma aí. Aí, pessoal, fiquei muito feliz com o empório. Olha! Eu peguei 30 caixas de sabonete. Provavelmente, essa caixa aqui, que eu ainda não abri, é o sabonete. Gente, tá lá no preço maravilhoso. Maravilhoso. Você que é consultor aí, você sabe. E, graças a Deus, eu peguei... Esse ciclo foi maravilhoso. Eu não posso, né, jamais reclamar das vendas. Eu consegui vender bastante. Mas, gente, olha, se vocês me seguem lá no Instagram, vocês veem. Menina, eu encho meu Instagram, mas eu encho de verdade meus stories, meu WhatsApp, meu Deus do céu. Às vezes eu fico vendo a última postagem que eu posto, tipo assim, 10 pessoas viu. Mas, é... Eu posto muito, muito, muito. Ah, Lu, mas eu posso, gente. Tem gente que tem paciência e vê até o final. Mas, além de eu postar nas minhas redes sociais, nos meus stories, eu sempre sei o que o meu cliente gosta. E o que que eu faço? Eu mando no individual dele, tá, gente? Porque nem sempre ele tem tempo pra ficar lá, clicando e vendo todos aqueles meus stories que eu coloquei lá, tá? Então, isso é muito importante. Gente, ó... Não, olha... Olha essa caixa de sabonete, gente. Olha essa caixa de sabonete. Tá, calma aí. Pra vocês verem melhor. Olha essa caixa. Trinta... Gente, eles enfiaram quase trinta caixas de sabonete, cereja e avelã aqui. E sabe o que que é bom, pessoal, desse cereja e avelã? Por que que eu peguei trinta? Porque, gente, esse ciclo treze agora, a cereja e avelã vai vir na promoção. Eu posso fazer pro meu cliente aqui uma promoção da caixa de sabonete, mas o hidratante, num preço bem acessível. Sabe? Pra gente cativar o nosso cliente. Porque cliente, gente... Cliente feliz é cliente com promoção. Você precisa fazer promoção pro teu cliente. Você precisa saber comprar bem. Você precisa saber comprar pra ter preço bom e ter teu cliente ali, ó. Todo mês comprando. Todo mês comprando. Porque meus clientes, como eu faço promoção, tá todo mês comprando. É muito raro um cliente meu não comprar todo mês. Mas por quê? Porque a Lu tem preço bom. Porque a gente compra bem. Pra poder fazer preço bom pro cliente, tá? Isso é muito importante. Afinal, né? Sem eles, nós não somos nada. Tá bom? Eu vou arrumar, porque vocês viram que é bastante coisa. E aí eu já volto pra gente conversar um pouquinho, tá bom? É rápido, tá, pessoal? Beijos e até daqui a pouco. Botei, pessoal. Agora a camisa arrumada, né? Fica mais fácil pra explicar. Como eu havia falado pra vocês, consegui pegar empório. Peguei, pessoal. Esse sabonete aqui, ele tá maravilhoso. A estratégia de venda que eu tenho pra ele é porque agora no ciclo 13, se bem que você também pode vender sem, não tem problema nenhum. Mas no ciclo 13, que eu já estou, tem cereja e avilã na promoção. Você compra o completo e ganha o refil. Pra tá agradando o nosso cliente, a gente pode tá fazendo o quê? Pode tá pegando essa caixa de sabonete com um hidratante e tá fazendo um combozinho aí num preço bem legal pra agradar o nosso cliente, né? Pra incentivar ele a comprar. Porque todo mundo usa sabonete e todo mundo também usa hidratante. Compramos os dois num preço mais acessivo. Isso é maravilhoso, né? Gente, a data desse sabonete, a validade dele tá pra dia 11. Tá pra dia 10 do 4 de 24. A data maravilhosa, né? E sabemos que sabonete, né? É um produto que a gente vende. Nem todas as fragrâncias todos os dias aqui meus clientes gostam. Mas cereja e avilã é uma fragrância que eu invisto mesmo porque todos os meus clientes gostam. E na promoção, né, gente? Sabemos que esse preço que tava o cereja e avilã aí a gente consegue fazer um precinho bom pro nosso cliente. Ele sozinho aqui, pessoal, eu vou tá vendendo a caixa por 16 reais. Com meus clientes a dinheiro, eu vou tá vendendo a 16 reais, tá? Sabemos que a caixa de sabonete tá 21,90, tá bom? Então foram 30 caixas. Aí, pessoal, lá no Empolio também eu consegui pegar esses hidratantes que tava num preço maravilhoso, tá? É Crisca Shock. Olha que linda a embalagem deles aí pra vocês que fazem kits, né? Olha que coisa linda. Eu peguei dois pra minha pronta entrega, tá? Porque eu tenho cliente que gosta do perfume da Colônia. Então eu resolvi pegar esses dois aqui. E outro queridinho, gente, que eu aconselho, assim, que sempre que vem na promoção eu pego porque é um produto que eu vendo muito bem aqui. É o Luna, Luna tradicional, gente. Eu vendo muito. Entrou na promoção, ó. Tá vendo? Esse aqui é sabonete corporal. Aí eu peguei cinco unidades, tá bom? Esses aqui também é pra minha pronta entrega. Esses produtos aqui, tá? E aí, pessoal, esses hidratantes aqui, nós agora no ciclo 12 aqui, né? Todo mundo aí tá na promoção. Você compra um completo e ganha um outro, né? Você compra um e ganha outro. Na promoção maravilhosa. Esses aqui já são venda, essas quatro unidades. Gente, o que falar dos refis? Tá numa promoção maravilhosa. A cada três unidades sai um valor, assim, maravilhoso. Tanto pra mim, que sou consultora, quanto você aí, que é cliente. Então, tá valendo muito a pena. Eu já havia vendido nesse ciclo. Vendi mais três unidades aí. Meus clientes... Uma fragança que aqui eu vendo muito de hidratante é algodão e cereja e avelã. São dois assim que eu posso comprar que eu não vou ter problema. E em marcadâmia também. Da linha todo dia, tá? Então, esses três aqui também são vendas, tá bom? O meu cliente, gente, ele queria um desse daqui só. Shampoo dois em um. E o que que eu fiz? Ele queria dois, mas a gente sabe que a gente tem que saber aproveitar as promoções. Eu fui lá e peguei três. Então, eu vou... Eu vou... Porque a cada três sairia mais barato. Então, eu vou vender os dois pra ele. Vou dar os dois dele. E vou ficar com esse aqui pro meu estoque. Pra aproveitar o preço que sairia muito mais em conta se eu levasse três, tá? O que falar de Crisca, né? Tá numa promoção assim maravilhosa. Não tem um cliente assim pra Crisca, pra estocar. Por isso, não pedi. Se tivesse cliente pra Crisca, pediria pra deixar ela em casa. Mas como eu não tenho, eu pedi só o que o meu cliente pediu. E foi uma unidade, tá? Essa colônia aqui é uma colônia que eu também não vendo muito. Eu nunca tenho um estoque. Tem uma cliente que gosta dela. Ela pediu. E eu fui lá e pedi o que ela queria. Também tá na promoção, tá? Então, eu não tenho estoque dela porque eu também não tenho. Eu só tenho uma cliente. E eu não costumo estocar produto quando eu tenho uma cliente só. Quando eu vejo que tá próximo a acabar, que eu calculo mais ou menos. Aí sim, eu mando foto pra ela dizendo, olha, tá na promoção, vou pedir. Aí eu deixo aqui e ela fala, ah, Lu, tá bom. Aí ela vem e pega. Mas é igual, ela pediu agora. Então, não tem necessidade de você me entrar amanhã na promoção. Eu pedi, eu não peço, tá? Porque a gente que trabalha com revista, hoje eu sou muito pé no chão. Vocês sabem aqui no canal, eu já fui a louca de pegar todas as promoções. Eu já fui a louca de sentar e dizer assim, meu Deus do céu. Esse produto não sai, tá encalhado. O que que eu faço? E não tem ideia de saber o que fazer com aquele produto. Então, hoje, gente, eu penso uma, duas, três vezes se eu vou pegar aquele produto ou não. Eu só aproveito promoção se eu vejo que eu tenho cliente que gosta daquele produto. Ele pode tá no valor que tiver, eu não pego. Porque eu já tive a experiência de me afundar no boleto, porque era a louca de querer comprar tudo que aparecia no empório. Eu já fui a louca de achar que eu tinha que ter a natura dentro de casa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a forma que eu tenho de pensar, a realidade que eu vivo hoje, é uma realidade que, assim, se eu tivesse com essa cabeça 10 anos lá atrás, eu não teria nunca feito tanta besteira em relação a comprar como eu comprava antes. É muito importante você saber investir no produto. É muito importante você saber se você tem cliente pra aquele produto. Porque você não pode pegar 30 caixas de sabonete pra ficar dentro da tua casa aí, sei lá, 3 meses. Não, você precisa de dinheiro. Tem que ser giro rápido. Tá bom? Então, saiba investir. Saiba aproveitar a promoção pra isso. Não. Porque a gente tem quantos dias pra pagar o boleto? É muito pouco dia pra pagar o boleto. Eu não posso ficar com produto mais de 21 dias parado sem vender. Como que eu vou pagar meu boleto? Então, é nessas coisas que a gente deve pensar quando a gente vai aproveitar uma promoção. Tô falando da minha realidade, gente. Tô falando de algo que eu já vivi e não desejo viver nunca mais, que é me enrolar em boletos com a Natura pra ficar aproveitando promoção. Tá? Então, a gente precisa ter muita pé no chão com promoção. Tá bom? E aí, meu cliente também pediu esse Cronos aqui, tá? É limpeza, pra limpeza do rosto. É venda. Esse kit aqui também foi através de divulgação. Lembra que eu falo pra vocês que a amostra de divulgação é a alma do negócio? Isso é verdade. Não veio vender no lançamento, mas quando eu mando a amostra, o cliente gosta, ele pede. Esse meu cliente pediu o combo todinho. Tanto pediu o creme de barbear, como o sabonete, como o posse, e pediu também a colônia, tá bom? É um delpofão, né? Ele pediu, tá? E aí pediu o kit inteiro. Esse meu cliente aqui, pessoal, ele pediu só a colônia. Tanto a colônia como o kit, ele está na promoção. O que que eu fiz? Eu fui lá pedir o kit. Eu vou dar a colônia pra ele, que ele não quer o kit, e vou ficar com esses dois produtos. Porque na soma total, acaba compensando mais pra mim pegar o combo, tá? E aí é bom, numa possível sacolinha que eu venha fazer aí, né? Que eu tô me programando, eu já tenho produtos. Igual aqui, ó. Vai sobrar um. O cliente só quer dois, então eu posso colocar na sacolinha. São promoções que valem a pena, que depois lá na frente, isso vai te gerar um lucro, tá? Esse aqui é todo dia. Sem cheiro, meu cliente pediu quatro unidades. Ou quatro, não, cinco unidades. Ele pediu cinco, tá? Essa daqui também é da minha cliente, que já está esperando. É filtro solar, protetor solar, tá bom? Esse daqui é um dos meus queridinhos da Una. Não pedi ainda pra mim, porque eu tô com muito perfume, gente. Vocês não têm noção. Esse de Alpafone aqui é de uma cliente também, tá? É venda. Esses dois shampoos aqui também é venda, tá? É da minha cliente. Que mais? Esses aqui, pessoal, é pro meu estoque, porque o único que eu não tenho aqui ainda é biografia. E por que eu pedi ele? Porque eu tenho cliente de biografia. Ele comprou agora, na primeira promoção que teve, mas como é uma cliente que, na verdade, não é um cliente. É uma cliente que gosta de biografia masculino. Eu pedi pra deixar pronta a entrega, porque assim que ela pedir eu já vou ter. E eu sei que ela usa bastante, tá? Aí, esses aqui da Eco, vocês sabem que eu sou apaixonada, pessoalmente, da Eco, né? Esse da... Ai, meu Deus, é tudo de bom, né? Esse daqui é açaí, andiroba. Esse daqui é maracujá, açaí, andiroba e castanha. Linda a embalagem. O meu cliente pediu duas caixas. E esse clará aqui também é da minha cliente, que pediu duas, dois, tá? Esse daqui, pessoal, não é venda. Esse daqui é pro meu estoque. Eu também peguei no Impora, porque tava num preço maravilhoso. E eu sabia que agora, no ciclo 13, o perfume dele vai vir na promoção. Então, eu falei, ah, eu vou pegar, vou guardar pra poder fazer kit, porque tem um cliente que gosta desse Luna Intenso aqui, tá? A data de validade dele não tá tão boa... Ah, não tá tão ruim, mas não tá tão boa. Ele vai vencer no dia 3 de 2023. Então, tranquilo, tá? Ah, e aí, esses aqui, eu vi que eu pedi errada. Minha cliente pediu o completo, mas na hora lá eu digitei alguma coisa errada, que aí eu pedi só o refil. Vou ver com ela se ela vai querer, se não eu vou pedir o completo novamente. Essa daqui também é da mesma cliente. E esse daqui também é da mesma cliente, tá? Que é um corretivo da Una. Esses aqui são todos vendas, tá? São quatro lápis da face que tava na promoção. E esse daqui, gente, é pra mim. Tava no Impora, num preço maravilhoso. E aí, eu peguei um pra mim, tá? Ó, que é a minha cor. A cor que eu costumo usar é castanho, tá? Castanho 20 do corretivo, tá bom? Não vivo sem. Hoje eu tô com um da Boticário. É bom, é bom. Mas eu falo pra vocês que eu prefiro o da Natura, tá? Talvez é porque eu uso tanto tempo, que quando a gente usa, né, sente aquela diferença. É bom o da Boticário. É meio que bio, não tem, né, assim, é bom. Mas eu ainda prefiro o antigo Aquarela, que hoje é Una, tá bom? Ele tá nessa embalagem porque tá no Impório. Aí também vendi essa caixa de sabonete da Naturé, que tá também na promoção maravilhosa, tá bom? E aí, nessa caixa aqui, vou mostrar pra vocês. Nessa caixa aqui veio aquela... Eu não sei, eu vou abrir uma pra mostrar pra vocês. Calma aí. Até pedi outra, que a minha cliente pediu outra. Ela é linda, ó. Olha que linda, gente. Essa necessaire, ela é do Creparavê, ó. Linda, masculina. Ela é até grande, ó. Ó. Minha mão tá aqui, ó. Então tem mais minha mão, mais quatro dedos. Vou abrir pra vocês, tá vendo? Ela é grande, ó. Tá? Tem uma visualizinha aqui pra colocar. Bem legalzinha. Essa daqui é da minha cliente. Essa é venda. E essa daqui também é venda. E eu vendi outra, tá chegando aí na próxima caixa. E veio o essencial feminino, o de pimenta, de amostra. Veio o algodão, o hidratante. Veio também uma revista agora, do ciclo 13. Veio, eu pedi duas sacolinhas do Creparavê. Veio as embalagens que estão aqui. E veio também a embalagem de presente aqui do... Que linda essa embalagem, viu, gente? Essa embalagem do Biografia. E veio uma amostra do Cronos, do Anticinais mais 30, tá? E deixa eu rolar uma coisa pra vocês. Pessoal, meu Deus do céu. Eu tô quase ficando louca com essa revista, porque tem promoções maravilhosas. Quando eu digo promoções maravilhosas, gente, é que eu tenho cliente dessas promoções. Então, eu já mandei. Teve cliente que já pediu. Como a revista da Natura, ela sempre vem antecipada, então eu consigo fazer pedido aqui. E no primeiro dia do ciclo, eu já tenho pedido. Porque o cliente que pediu esse roll-on, ele não vai pedir mais nada no ciclo 12. Eu já dou a revista do 13. Então, por isso que eu acabo vendendo no primeiro dia do ciclo, eu já passo pedido. Eu tenho cliente de Essencial, Rude. Masculina, que tá num preço maravilhoso. R$129,90 pro Dia dos Pais, pra você presentear. Tá muito bom. E também, gente, eu tenho cliente de Home Essence. O que falar de Home Essence, pessoal, tá num preço fantástico aí, maravilhoso. Você que é meu cliente, eu coloquei aí na lista VIP. Tá num preço maravilhoso. Eu tenho certeza que se o seu pai ganhar um perfume desse, um meu papo desse, ele vai amar. Não se esqueça de aproveitar aí, que tem cliente que me assiste aqui no YouTube. Tem promoção na lista VIP aí, hein, pessoal. E tem um outro perfume também, que eu tenho um cliente aí, que é o Luciano. Não, com certeza ele vai tá pedindo esse daqui. Eu não mandei pra ele ainda, mas eu vou mandar. Tem um cliente, muito cliente de caiaque poço. Quem é meu cliente sabe que esse caiaque vai tá num preço especial pra você que é meu cliente aí. Então, assim, essa revista, ela vem muito boa, porque eu tenho muito cliente das promoções. Já pedi esse queridinho aí. Tenho clientes que amam esse essencial exclusivo, gente. Já pedi também. E aí, que mais? Ai, pessoal. Ó, lembra que eu falei pra vocês desse... Desse... Cadê ele? Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Quando eu vim no Emporio, eu já logo peguei, porque eu tenho um cliente dele. E ele vai vir na promoção por R$99,00. Tá num preço maravilhoso. Então, eu vou fazer um kit e oferecer pra minha cliente. E outro, gente, que tá numa promoção maravilhosa. Você, que é meu cliente, sabe, né? A lista VIP tá fantástico aí. É maracujá. Frescou de maracujá. Então, depois a gente vai estar conversando sobre as estratégias de venda dessa revista no próximo vídeo, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado do meu pedido. E eu volto a repetir pra vocês o que eu falei lá no começo do vídeo. Não desanime jamais. Continue plantando. Porque eu tenho certeza que a colheta vai chegar. E quando ela chegar, você vai se lembrar do que plantou. E plantar é algo que tem que ter paciência. Não é diferente nas vendas. Nas vendas, você precisa divulgar todos os dias. E uma hora a venda vai acontecer. Mas não desanime. Nunca. Jamais. Tá? Sabemos que tem um Deus aí na nossa vida. Que ele é Deus. De fazer abrir porta onde não tem porta. É um Deus que faz nos fortalecer cada dia mais. É um Deus que nos faz acreditar que temos sonho, que temos objetivo. Precisamos correr atrás dele. Que ele diz, faça por ti que eu te ajudarei. Tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente as vendas de vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que me segue aqui no canal. Tá? Eu desejo tudo de melhor. Fiquem todos vocês com Deus. E que Deus possa cobrir nós com tudo que é bom na nossa vida. Tá? Com muita força. Com muita saúde. Com muita energia. Pra gente alcançar os nossos objetivos. Beijo. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.